Olá, eu sou Carlos Rentaloi. No dia 23 de novembro, em Lisboa, eu vou estar com vocês no Emocionate Hitec 2017. Eu vou partilhar as três melhores estratégias para criar imóveis com os vídeos. Os vídeos é o rei de internet. No 2018 vamos a ter mais del 80% de conteúdos nas redes sociais vão ser em vídeo. E os consultores imobiliários temos que utilizar o vídeo para angriar e chamar a atenção das pessoas. É a melhor forma de conseguir atenção. É muito difícil nestes momentos conseguir a atenção dos clientes e mais se queremos mostrar os nossos serviços de angriação para o setor imobiliário. Para isso temos técnicas como vídeo marketing, temos as redes sociais, facebook, instagram, twitter, tudo isto é muito bom para conseguir angriar mais imóveis. Eu vou partilhar com vocês as melhores técnicas de forma fácil e simples, mas muito efectiva. Nos vemos em Lisboa, 23 de novembro, Emocionate Hitec 2017.